É mais lindo que um ancho, muito bonito, muito mesmo bonito, né? Eu tenho uma voz muito, muito, muito linda, demais, demais. Você também tem uma voz muito bonita, eu gostei do seu jeito, viu? Ah, que bom se você estivesse ao meu lado nesse momento, nessa caminha. Estou no meu apartamento. Eu tenho muitos fãs já, tenho bastante fãs demais, demais. Vocês também, adorei. Minha vontade de estar junto com vocês, para cantar ao vivo junto com vocês. Mas é só vocês me ligarem que a gente se encontra, com certeza. Eu vou de avião, vou antes do relâmpago, demais, demais. Mas nós vamos se encontrar, eu lhe garanto. Demais, 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 demais. Para vocês que me conhecem melhor, eu não sou brasileiro. Eu tenho sangue de outros países. Eu sou americano e também estrangeiro. Também tenho os meus poderes demais, aonde que eu estou já trabalhando, e o filme de ação. Certo? Eu sou artes marciais, sou boxe. Realmente, eu tenho vários talentos, demais, demais, demais. Sou cantor, compositor. Eu sou todos os melhores na minha inteligência, na minha ética, na minha ciência, dos meus conhecimentos. Realmente, todo mundo gosta de mim, porque eu sou cara... Principalmente as mulheres, não é? Eu não posso... As mulheres que mais mexem comigo. Mas eu gosto tanto. Demais, demais, demais. Ah, é a minha paixão. Eu gosto mais de mulheres. É a minha vida. Demais, 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 demais. Mais uma música para vocês. Olha, para compartilhar vocês da Gloe, que no momento que estão fazendo esse flip comigo, quero que vocês compartilhem, espalhem esse trabalho meu. E essa...